O Espírito Santo é cheio do Espírito Santo e desejando todas as bênçãos do céu à sua vida, é que eu lhe saúdo com muito carinho e amor fraterno. Seja muito bem-vindo, meu irmão, minha irmã. Olha, se você ainda não se inscreveu em nosso canal, faça isso nesse momento. Também faça aí o seu curta, o like e ao final de nosso vídeo, de nossa bênção, deixe o seu comentário, tá bem? Prepare aí também o seu copo com água, sua garrafinha com água. Daqui a pouco iremos abençoá-la juntos. Confio em vós, ó Deus, alegro-me e exulto em vosso amor, pois olhaste, Senhor, minha miséria. Salmo 30, sete seguintes. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus, nosso Senhor, que renovais o mundo com admiráveis sacramentos. Fazei a vossa igreja caminhar segundo a vossa vontade, sem que jamais lhe faltem neste mundo os auxílios que necessita. Senhor nosso Deus, concedei-nos nesta quaresma a graça da conversão e da reconciliação por meio da oração, da penitência e da caridade. Dá-nos, Senhor, a graça de aprender convosco a ser livres para amar, acolhendo a vida como dom e compromisso, valorizando e defendendo a vida, especialmente onde ela se encontra mais fragilizada e sofrida. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão, a luz e a força do Espírito Santo, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Invoquemos o Espírito Santo. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. O Evangelho é de João, capítulo 4, versículos de 43 a 54. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, passados os dois dias, Jesus partiu para a Galiléia. Ele mesmo havia declarado que um profeta não é honrado na sua pátria. Chegando à Galiléia, acolheram-nos os galileus, porque tinham visto tudo o que fizeram durante a festa em Jerusalém, pois também eles tinham ido à festa. Ele voltou, pois, a canada Galiléia, onde transformara água em vinho. Havia então em Cafarnaum um oficial do rei, cujo filho estava doente. Ao ouvir que Jesus vinha da Judéia para a Galiléia, foi a ele e rogou-lhe que descesse e curasse seu filho, que estava prestes a morrer. Disse-lhe Jesus, Se não virdes milagres e prodígios, não credes. Pediu-lhe o oficial, Senhor, Desce antes que meu filho morra. Vai, disse-lhe Jesus, o teu filho está passando bem. O homem acreditou na palavra de Jesus e partiu. Enquanto ia descendo, os criados vieram-lhe ao encontro e lhe disseram, Teu filho está passando bem. Indagou então deles a hora em que se sentira melhor. Responderam-lhe, Ontem, à sétima hora, a febre o deixou. Reconheceu o pai ser a mesma hora em que Jesus dissera, Teu filho está passando bem. E creu tanto ele como toda a sua casa. Esse foi o segundo milagre que Jesus fez depois de voltar da Judéia para a Galiléia. Palavra da Salvação. Glória a vós, Senhor. Teu filho vai viver. É a garantia que Jesus dá ao homem cujo filho estava à beira da morte. No texto de hoje, meu irmão e minha irmã, Mais uma vez, nós estamos diante de um milagre, Ou simplesmente um sinal. Característica fundamental, Tanto no Evangelho de João, Como em tantos outros momentos da palavra de Deus. Como era de se esperar depois de tantos milagres e prodígios que ele fez em Jerusalém, Jesus foi muito bem recebido. E por encontrar muita boa recepção, Jesus continua fazendo milagres. É muito importante lembrarmos que, Apesar da Galiléia ser uma região predominantemente gentílica, Ou seja, de gentios, de pagãos, Com a presença de muitos colonos judeus, Foi lá em Caná da Galiléia que ele transformou água em vinho. Foi nessa região que Jesus realizou esse grande milagre nas bodas de Caná. E tudo isso aconteceu por causa da fé daquelas pessoas. Hoje, o Evangelho salienta mais um sinal, Um milagre do Senhor. Milagre da vida, Como o dom de Deus. Quando Jesus conversa com Tomé, Ele afirma com toda autoridade, Lá em João capítulo 14, Eu sou a vida. E ele ainda continua dizendo, Eu vim para que todos tenham vida, E vida em plenitude, Vida em abundância. No outro momento, Quando Jesus está com Maria, irmã de Lázaro, Ele diz a mesma coisa, Eu sou a ressurreição e a vida. É como se ele dissesse, Eu sou o princípio, Eu sou o autor também da nova vida após a morte. Aqui nós só vemos a diferença de que Jesus se anuncia como aquele que dá a vida após a morte, Ou seja, Ele é a ressurreição para todos aqueles que nele acreditarem. Quem nele procura a vida, meu irmão e minha irmã, Sempre vai encontrar. Veja, meu irmão, Com que certeza Jesus pronuncia aquelas belas palavras ao funcionário do rei. Podes ir. Teu filho está vivo. Jesus garante essa realidade àquele homem. Aquele homem tinha fé. Aquele homem acreditou na palavra de Jesus. Por isso tudo se fez novo na sua vida e a graça foi alcançada. Mesmo à distância, Jesus realizou um grande milagre, Porque aquele homem tinha fé. Porque a vida em plenitude, a vida plena, Ela não encontra barreiras, percalços. Nada pode impedir a ação de Jesus Quando a fé se confirma. Quando a entrega se confirma. A vida humana, acima de tudo, é um dom de Deus E Jesus vem para resgatá-la. E quando nós permitimos que Deus resgate a nossa vida E até mesmo das pessoas por quem nós pedimos, O Senhor realiza a sua obra. Porque Ele é a vida. Ele é o mistério da nossa vida. Ele é a ressurreição após a morte. Santo Agostinho vai dizer com muita propriedade, O nosso coração está inquieto até que descansa em vós. É o Senhor que nos consola, que nos fortalece. É o Senhor que nos aquieta o coração. É o Senhor que, quando nós cremos, Traz para nós o conforto, a paz. E realiza bem a sua obra. Aquele homem estava desesperado. Confiava que Jesus poderia curar seu filho. Quando Jesus disse, pode ir. Ele está bem. Ele está passando bem. Aquele homem voltou confiante. Que a palavra do Senhor teve o seu efeito. Que a palavra do Senhor teve o seu resultado. E quando chegou em casa bem depois, Encontrou seu filho passando bem. E quando perguntou sobre o momento em que ele se recuperou, Foi exatamente na hora em que Jesus havia dito, Pode voltar para sua casa, Porque o seu filho está bem. Ele creu. Com todos os de sua casa, Ele creu no Senhor. Ele acreditou. E eram pessoas, meu irmão e minha irmã, Que acreditaram em Jesus sem nunca tê-lo visto antes. Mas sabiam de sua fama. Por isso é preciso acreditar nele. E acreditar nele sem exigir milagres. Nós não precisamos exigir provas de Deus, Do poder de Deus, Para que nós acreditemos no seu poder, Na sua presença, E na sua capacidade de mudar o rumo, De uma história, de uma vida, Seja a nossa, Seja de alguém por quem pedimos. Acreditar. O teu filho vai viver, disse Jesus. Se nós também acreditarmos, Quando pedimos ao Senhor, Uma graça muito específica, Se nós também, Não exigimos provas do Senhor, Nós seremos validos. Por isso, Meu irmão e minha irmã, Acredite. Eu peço que você escreva, E no chat, Ou nos comentários, Eu creio, Senhor. Somente essa frase, hein? Eu creio, Senhor. É Jesus que está falando, Acredite na minha palavra, Acredite no mistério da fé, Acredite na força da minha misericórdia. Se você crer na minha palavra, Eu vou poder te libertar. Eu vou poder curar as suas feridas, Suas enfermidades. Eu vou poder libertar as pessoas Por quem você pede. Eu vou poder dar aquela graça Que aquela pessoa Tanto necessita na sua vida. Eu vou poder libertar você Dos vícios, Dos pecados. Eu vou poder conduzir a sua vida Para caminhos que nunca antes Foram trilhados por você. O Senhor, Ele quer ressurreição Para todos nós, Para uma vida nova, Para uma vida de comunhão. O Senhor Jesus está batendo a porta, Como nos diz o Apocalipse. Nós precisamos é deixá-lo entrar. Deixá-lo entrar em nossa realidade, Para que ele sente a nossa mesa. Seie conosco, Alimente-se conosco, Comemore conosco essa comunhão. O Senhor está na minha casa, O Senhor está na minha vida, Eu comungo do Senhor, Eu estou na presença do Senhor, E o Senhor está comigo. Quando nós temos essa confiança no Senhor, Ele pode agir de maneiras sublimes Em nós e através de nós. Tanto naquele tempo, Como nos dias atuais, O Senhor continua fazendo muitos milagres E muitos prodígios Na vida de muitas pessoas. Mesmo que algum voto não seja atendido, Que alguma promessa não seja atendida, Mesmo que, num momento, Nós não sejamos atendidos Do jeito que nós pedimos, Permaneça em sintonia com o Senhor. Abandone-se nos braços de Deus. Mesmo na dor, na tristeza, Ainda que a morte bater a sua porta, Através de alguém da sua família, Ainda que a doença, Ou vício, Ou qualquer tipo de corrente Esteja prendendo, Segurando você, Ou alguém, Não se canse de confiar, E de esperar firme no Senhor. E insista na oração, Insista no seu desejo, Na sua busca, E você vai ver que o Senhor Vai realizando a sua santa vontade Na sua vida. E quando nós fazemos isso, Meu querido irmão, Minha querida irmã, Nós podemos, Porque confiamos, Descansar. Porque Deus está cuidando. O Senhor está tratando da minha vida. O Senhor pega o leme do meu barco. O Senhor conduz a minha vida Para uma vida de abundância, De luz. O Senhor cuida de mim. E tudo isso porque Ele me ama. Tudo isso porque Ele me quer com Ele. Por isso, Renove-se hoje e sempre na sua fé. Entregue sua vida no coração de Deus. Peça, Agradeça desde já, E confie-se sempre na misericórdia Do Divino Pai Eterno. Que o Senhor te confirme hoje e sempre. É isso que desejo. E que nossas vidas sejam cada vez melhores, Mudadas, Miraculadas, No amor Que vem do seu coração. Diga amém comigo. Amém. Amém. Reze comigo. Pai nosso que estás nos céus, Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, Assim na terra como nos céus. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, Mas livrai-nos do mal. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, E ela concebeu do Espírito Santo. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. E o verbo se fez carme, E habitou entre nós. Ave Maria, Cheia de graça, O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, E bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, Pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. Peçamos a bênção para a nossa água, Que a proteção de Deus esteja junto de nós sempre. Estenda a mão sobre ela, Ou coloque a mão no seu coração, E me ajude nessa prece. A nossa proteção está no nome do Senhor, Que fez os céus e a terra. Senhor nosso Deus, Sois infinitamente bom e digno de ser amado, Sobre todas as coisas. Eu vos amo de todo o meu coração, A exemplo de Jesus. E por vosso amor, Amo também o meu próximo. Fazei, Senhor, Que eu vos ame cada vez mais. Bendito sejais, Senhor Deus onipotente, Que nos abençoastes e renovastes interiormente em Cristo, Água viva da nossa salvação. Concedei que, protegidos com a aspersão ou uso desta água, Sintamos pelo poder do Espírito Santo, Vossa graça sempre nova em nossas vidas. Por isso vos pedimos, Abençoai, pois, esta água que vamos usar, Confiantes para implorar o perdão de nossos pecados, Alcançar a proteção da vossa graça, E nos ver livres das ciladas do inimigo e de toda doença. Purificai e abençoai a água que está neste recipiente, Senhor. Tornai-a repleta de energias curativas, benéficas, Transformai essa água em remédio para o corpo e para a alma, E fazei com que todos os que dela tomarem ou por ela forem aspergidos, Ou os ambientes onde ela tocar, Possam ser abençoados, purificados e protegidos, Pelo vosso amor. Senhor, que essa água também afaste para longe de nós a presença do maligno, E seja fonte de muitas bênçãos sobre todos nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Beba com fé e devoção essa água abençoada. Enquanto você reza, No silêncio do seu coração, Acompanhe devotamente, piedosamente essa prece. Alma de Cristo, santificai-me. Corpo de Cristo, salvai-me. Sangue de Cristo, inebriai-me. Água do lado de Cristo, lavai-me. Paixão de Cristo, confortai-me. Ó bom Jesus, ouvi-me. Dentro das vossas chagas, escondei-me. Não permitais que eu me separe de vós. Do inimigo maligno, defendei-me. Na hora da minha morte, chamai-me. Mandai-me ir para vós, Para que vos louve com os vossos santos, Pelos séculos dos séculos. Amém. E diga ao Senhor, Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Jesus e Nossa Mãe, Desça sobre você e toda a sua família, A proteção que vem de Deus, A graça, A paz, A saúde, E a bênção do Deus Onipotente. Ele que é Pai, Filho, E Espírito Santo. Amém. Amém. Amém, meu irmão. Você ainda não se inscreveu, se inscreva, Dê o like aí, não se esqueça, curta. Me fala o que você achou dessa oração, Coloque aí nos comentários, Por favor. Tá bom? Olha, muito obrigado por essa comunhão nossa, Encaminhe para outras pessoas, Vamos aumentar o número daqueles que rezam juntos nessa corrente, Que nos protege, Que nos dá virtudes de Deus, E que nos faz aniquilar todas as forças do maligno. Que o Senhor esteja sempre na sua vida. Fique em paz. Que Ele sempre te acompanhe. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Muito obrigado. Amém.